Fala, galera, Coelho aqui. Eu tô meio rouco, desculpa, mas é cinema dos memes. A hora de eu te mostrar o melhor do meme aí. E hoje eu tô com feno pra variar. Bom dia, eu não estou rouco. Bom dia a todo mundo. Mano, sabe o que eu percebi? O quê? Eu tô passando mais tempo com você em caldo que com a minha família. Porra, isso é certeza. Isso pra mim já é há muito tempo, assim. Não quero deixar claro, assim. Sua família mora nos Estados Unidos, né, pô? Minha mãe mora aqui do lado, cara. Mas, bom, rapaziada, o melhor do meme pra você, pra alegrar aquela semana, como que tá? Ah, eu tô sentindo um pouco de eco, eu vou fechar o banheiro. Eu do nada de madrugada, quando bate um pingo de maluquice. Tô cadastrado amarrado aí, ó. Ah, sim, obrigado. É nóis. Xuxa, cara. Você tem uma brisa? Eu acho que uma vez eu tava vendo algum bagulho sobre criatividade, e o cara falou, cara, pra você melhorar a sua criatividade, faz coisas do cotidiano de um jeito diferente. Então, por exemplo, você sempre passa pela porta assim, tenta passar de costas. Você às vezes tenta fazer isso? Cara, não, nunca na minha vida eu pensei nisso. É muito divertido. Esses dias eu tentei comer de colher todas as comidas do meu prato. Eu comia de colher, tá bom? Eu comia de colher até meus 13 anos. Eu não tinha dinheiro pra comprar garfo. Ai, gente, coitado. Ponto de vista, você revelou a existência do... Nossa, verdade. Sabe aqueles brother que... Ó, primeiro aqui. Ó. Que isso, você tá rindo aí, Zé? Ó, é no grupo, é isso. Grupo? Que grupo? Nossa, maior merda do canal. Nossa, mano. Você tem um grupo de amigos, só que, sei lá, três desse grupo de amigos, de dez estão nesse grupo. E aí você comenta com quem não tá, não, aí é tristeza. Esses dias aqui em casa, tipo, minha mãe, ela é vó, né? Então, casa de vó é sempre lotada. Todo mundo vem almoçar e tal. E aí, o que acontece? Tava um monte de familiar aqui, e alguém citou alguma coisa que tava acontecendo no grupo da família. E alguém ali da mesa não estava no grupo da família, porque não era tão bem-vindo assim. Que vibe boa na mesa. Cara, que horrível. Aí, tipo, ó, grupo da família, não, mas é só daqui daí. É o bairro que a gente mora, tá ligado? Aí começou uns papos. Cessura aí do... Eu acho que se eles colarem aqui, o problema é deles, tá? Eu tava mandando pro Kerby, o Kerby mandou uma parada de adega, ele mandou isso daqui, ó, adega Afeganistão. Que isso, mano? Ninguém liga pra nada, velho. Aí eu mandei uma foto do meu bairro de quantas adegas tem aqui, mano. Tem mais adega do que igreja, tipo, todas as igrejas pequenas foram fechando e virando adega. Isso aconteceu por aí também? Mano, é bizarro, surreal. Ah, o Gelaguela, não, eu vou ter que fechar ele, não. Pô, Gelaguela é muito bom, vou ser sincero. Fênix, se você não ri com isso, se você também não ri com isso, você perdeu toda a humanidade. Não gostei. É tão simples, mas tão satisfatório. Nossa, velho. Cara, que vergonha desse maninho aqui. Ele deixou as vozes, ele fez o que todo mundo só pensa. O cara metendo... O cara metendo o dedo no furinho da boneca. Olha isso ali. Não. Mano, é plástico, mano. É plástico, amigo, é plástico. Por que o vidro do carro tá quebrado e não cai o vidro? Que isso? Nossa, ele fica muito tempo ali, velho. Tadinho. Pô, esse daqui é o melhor vídeo que você vai ver hoje, na minha opinião. Caraca, é um quadradinho. Olha a qualidade, vambora. Isso vai ser bom. Se jamais adivinha o que vai vir pela frente, ó. Ah, não. A mulher estava muito assustada para falar. Caraca, é quanto corte, mano. Que isso? É muita coisa, cara. Pô, não tem jeito. Muitos criticam o Neymar, muitos tentam derrubá-lo, muitos tentam cancelá-lo, acabarem com ele, demitirem ele. Olha essa sabedoria. Uma mulher faz um grande homem, cinco mulheres, só Deus sabe o que farão. Todo mundo quer um carro pouco rodado, mas todo mundo quer um motorista com muita experiência. E olha que eu não tô falando de carros, hein. Mano, o que aconteceu, Neymar? Vamos conversar. Cara, o pior é que isso não parece ser uma inteligência artificial. Não é. Tá muito bem feito isso. Como que esse cara aprende tanto em tão pouco tempo de vida, Félix? O ano passado eles surgiram, agora eles já são adultos? Como é que cresce tão rápido, velho? Quem? Te perguntou. Nossa, enganou o bobo na casca do ovo mesmo. Manda foto do pau duro. Tem um amigo cigano que lê as veias do Pinto. Mano, o pior é que eu tenho uma veia boa no Pinto, velho. Você tem mesmo? Bem no meio, assim, ó. Como um choque do trovão de Thor. É assim, no meio. Quando eu tava tomando banho hoje, refletindo, tipo, como vai ser meu último Pensei? Eu tenho que saber como é a veia do pau do Fênix. É então, agora você já sabe. Da hora. Em uma luta contra cadeirante, ganhar, covardia, perder, vexame, correr, apelação, recusar, preconceito. Caralho. Pô, eu vou no preconceito, mano. Cara, esse macaco aqui eu me identifiquei muito. Ai, pau. Ai, pau. Que isso? Não vai dar? Tá bom, não precisa. Eu no meu quarto, eu estou desesperado. Eu ainda levanto o cozinho pra andar, mano. Muito bom. E bom, rapaziada, agora chegou a hora da gente falar do nosso patrocinador. A Blaze, pra quem ainda não conhece, ela é uma plataforma de entretenimento adulto. E lá você consegue encontrar vários jogos pra pessoas maiores de 18 anos. Mas neles você tem a chance tanto de ganhar quanto de perder. Então é bom você ter bastante responsabilidade na hora de jogar, tá? E vale a pena falar também que a Blaze, ela tem suporte 24 horas pra tirar qualquer dúvida que você tiver. Então faz seu cadastro aí usando o link que tá aqui na descrição e vem se divertir. E pra depositar é bem simples. Você pode usar o Pix que o dinheiro cai na hora. Mas vai lembrar que o depósito mínimo é de 20 reais. E bom, rapaziada, agora chegou a hora de eu explicar pra vocês como que funciona o jogo Crash. Eu vou jogar aqui pra vocês entenderem tudo bonitinho, fechou? Primeiro você vai colocar a quantia que você vai jogar naquele round e aqui embaixo são as rodadas anteriores. Você pode clicar aqui e ver tudo que tá acontecendo pra saber a melhor hora de jogar, a hora que não entrar. E assim você vai tendo tua ideia, certo? Como eu tô vendo aqui que ele foi baixo aqui, ele deu uma aumentada, abaixou de novo. Eu vou dar uma esperada e vou jogar na hora certa, fechou? Bom, rapaziada, tá um bom tempo sem dar bom aqui. Vamos tentar. Eu vou começar nessa rodada. Eu acho que ela pode ir um pouquinho pra cima. Meu Deus. Só mais um pouquinho. Eu não vou tentar muito porque se você for olhar nas rodadas anteriores, ela não foi muito alta. Então essa daqui eu não vou exagerar também. Vamos lá, vamos lá. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho tá ótimo pra mim. Vai, 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 vai. Pronto. Cliquei. Deu verde ali, então significa que você ganhou. Lembrando, essa linha começa a crescer e ela vai crashar uma hora. Se ela crashar e você não tiver retirado, você perdeu aquela rodada. Quem quiser, tem link aí na descrição e pra retirar é só usar o Pix que cai na hora, tá? E bom, é isso, rapaziada. Bora de meme? Moro com 14 amigos, muita resenha. Orfanato é assim mesmo. Não, não. Eu amo quando as vozes do leão vencem, essa é a prova. Se pensar na abdominal, você errou. Sim, só por causa disso. E essa mulher, e essa rosinha lenta, eu não devia estar jogando de rosinha porque rosinha é coisa de menino. Que isso? Eu tenho piu-piu. Não, calma. Não posso usar rosinha. Ele só foi ouvindo as vozes e soltando enquanto ele se concentrava pra tentar ganhar. Não passou nada pela consciência dele, foi direto. Quando você vai na casa do sogro pela primeira vez. Quem que tá cagando se não tem água? Você tem um cu tímido? Eu não, mas eu fico muito tempo sem ir no banheiro. Então eu tenho facilidade em ficar muitas horas pra esperar ir no meu banheiro. Saquei, você prende a merda. Tipo, banheiro de shopping, bafônico pra mim. Você vai ir de boa? Não? Eu não consigo. Mas de shopping ainda é de boa, o problema é tipo de metrô. Mano, banheiro de posto, você vai pra pegar a doença, comprar droga. Mano, todo banheiro de posto é uma biqueira, é só você não sabe. Achei você criança, Fênix. E o que que você quer ser quando crescer? Quem eu é esse? Pô, claramente sou eu. Ponto de vista, eu tentando dormir, mas um velho maluco invade minha casa e começa a falar que eu sou um baiacu. Eu não sei quem ele é, eu só quero dormir. Jesse, olha pra mim. Agora você é um baiacu. Como é? O peixe baiacu, escuta, ele é pequeno em estatura, não é rápido, não é esperto. É presa fácil para os predadores, mas o baiacu tem uma arma secreta, não tem? Vai embora, velho, vai embora. Rapaziada, e bom, faz um tempo que eu tô namorando com a Mai, vocês devem conhecer ela, já mostrei alguns vídeos aqui e eu pedi para apresentar ela para vocês, ainda não vou gravar com ela, acho que ainda deve um tempo, mas eu queria mostrar alguns memes que ela separou e você vai sofrer e avaliar eles comigo, tá bom, Fênix? Eles são bons? Você tem essa informação, pelo menos? Então, eu não cliquei, eu falei para ela me mandar, eu falei, ó, vou deixar a galera avaliar para mim para eles dizerem se eu devo ou não continuar essa relação. Então ela sabe que ela vai ser julgada. Ela sabe. Então vamos lá, vamos começar. Gostei da sinceridade aqui. Que cachorro lindo, crush, olha só. Que bonito. Pera, ela falou crush em uma reportagem? Não, não falou crush. Ela falou crush, peraí. Que cachorro lindo, crush. Peraí, o chê. É crush ou é crush? Crush? É crush. Por quê? Por que é desse nome? Só por curiosidade. É... É um tipo de maconha. Mano, eu achei que ela estava falando outra coisa, eu não estava entendendo o que era o nome do cachorro. O que é crush no mundo das drogas, Fênix? Putz, velho, deve ser. Quer dizer, é uma planta, né? Eu não sei. O S é maconha? Como você sabe que... Ah, por que você sabe que é maconha? É um tipo de maconha. Você sabe que álcool está na garrafa? Próximo. Tá, isso daí foi legal. Ai, a criança não tem braço. Ai, ai. Meu coração vai se desfazer. Não, para. Mas o que você faz? Você dá um abraço e é meio babaca também. Por quê? Porque ela não vai ter como... Segura nos ombros assim e dá uma rasteira. E a vida? Aqui é os problemas. Aqui é a droga. O que a droga faz com os problemas? Afasta. Afasta. Tá entendendo, rapaziada? É tão simples. Até uma criança, sabe? Pô, só tem pessoa deficiente. Qual foi, mãe? Tá, pera. Mano. Ou, ou. Pega. Pega. Pô, segura. Não, segura. E agora ele usa a muleta como remo. É isso. Para remar o ar? É isso. Pô, é top, não. É top. Aluno mais fraco do ProArd? Deu para aprender bastante coisa durante o curso? Sim. Deu para mim aprender que as drogas é a solução. É lógico. Criança drogada e deficiente. Estou gostando. Quando você mora no interior, ele começa a chover. Três, dois, três. Vamos. Bora. Vai. Mano, será que isso dá mais força mesmo? Acho que é tipo a galera do tênis que grita, que eu não entendo por que eles batem e gritam. Não, eles gemem. Inclusive, colocaram o microfone numa tenista e ficou incrível. Pô, olha isso. Isso não é uma delícia. Não, eu tô pensando. É o orgasmo do esporte. Não faz bem do corpo. Eu acho que é. Acho que é muito gostoso jogar. Dizem que heroína é como ter mil orgasmos ao mesmo tempo. Tipo, imagina. O que é um orgasmo? Vamos ser sinceros. Eu não sei, alguém explica. Por favor. Tá aqui fazendo serviço. A gente pode conversar rapidinho com o Dona Antanieta. Tá fazendo qual serviço hoje aqui, Dona Antanieta? Puta, dentista. Olha os primeiros passos, ó. Voltando. Não, Fênix, vamos embora, mano. Tá ficando tarde, irmão. Cinco da manhã no metrô, gente. Só essa ideia, né? Cara, eu gostei dos memes dela, assim, não esperava, porque geralmente a gente fica trocando meme de macaquinho, gatinho. Achei legal. Não, achei que ia ser bem ruim. Foi aceitável, foi aceitável, gostei. Hiperfoque indeficiente pra minha análise aí. Deixa nos comentários também. Tô ligando pra te informar que eu acabei de pesar o meu pau agora na balança digital. Fala, seu whey. 750 gramas. Que isso? Sem as bolas. Na moral, seria uma parada que a gente gravaria vídeo e mandaria pro outro. E bom, rapaziada, mais um cinema vai ficando por aqui. Você quer mandar alguma coisa, Fênix, pra eles? Um beijão pra vocês, gente. Tchau. Muito beijos, se cuidem, muito obrigado por ter assistido, bebê. Tamo junto.